Equipa e institutos gestão, equipamentos, apoio, desenvolvimento e infraestrutura. Rala ou na normalização da ponte, estrada, no barragem Cirana Becoto, durante o período natal no Tinanfon. Presidente EGAD-IP, Ana Paula da Cruz, afirma, durante o período natal no Tinanfon, equipa EGAD-IP, continua o serviço de normalização da estrada, ponte, no barragem Cirana Becoto de Estragos, causa Rússia Udan. Ana Paula da Cruz relata, equipa EGAD-IP consegue normalizar a ponte Cailaco, estrada Iha-Aerterjum, incluindo mota Casnafar Nebemono, facilita o movimento do transporte. EGAD-IP, Ana Paula da Cruz, afirma, durante o período natal no Tinanfon. A Sintanfon. A Sintanfon. Ana Paula confirma que a equipa de GDIP é a intervenção para a Ponte de Becoto e o município de Loutem, incluindo a estrada Ida e o município de Manofarri, que é a companhia de normalização. A equipa de GDIP é pronto na Fatim, durante horas, Ruanulo, Recinhar, Rodihalo, Intervenção, Emergência, Estrada, Pontes, no Barragem, Siranabe, Estragos, Causa, Rússia, Udã. Ezequiel Freitas, Holandinho, Pacheco, Baerta, Tiele.